A Thaís é foda! Te amo, Tha! Na fé de sempre Pedimos licença pros trabalhos começarem Caralho! 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 Poder da tua mente pra ela não te salvar Lembrar que é valente com as águas do mar Que é tapete de serpente que não dá mais casar Não vai contar se o filme que é pra não caminhar Quem é que só não sabe da tua luta que é de ser igual já Viaja só no teu caminho e no meu caminhar Que a felicidade pode estar no olhar que é de ser igual que é de ser igual que é de ser igual